Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos, começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as meu Jesus, perdão e misericórdia. 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 No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira, somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Golgota. E aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais, homens e mulheres que estão carregando a cruz nas dificuldades da família. Rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos. Rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzirem a sua família e para manterem unidos os familiares no lar. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para procurar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. perdão e misericórdia meu Jesus 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 perdão e misericórdia do terceiro mistério do terço das Santas Chagas desta sexta-feira somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus quando chegaram ao lugar chamado Gólgota crucificaram Jesus e os criminosos um à direita, outro à esquerda e Jesus dizia Pai, perdoa-lhes eles não sabem o que estão fazendo depois repartiram a roupa de Jesus fazendo sorteio neste terceiro mistério qual a sua intenção? qual o seu calvário hoje? ligue 0 operadora 41 3221 6060 inclua suas intenções aqui em outros momentos nós rezaremos por você mas de modo particular rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com alcoolismo Senhor é uma doença libertai libertai o vício do alcoolismo no seio da família nesta intenção no calvário com Jesus rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas No quarto mistério do texto das Santas Chagas desta sexta-feira Contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe A irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena Quando Jesus viu sua mãe e perto dela O discípulo que amava disse a sua mãe, mulher Eis aí teu filho Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil Vamos neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira Rezar pelos idosos Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados Que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito Para com estes homens e mulheres, nossos irmãos Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para com estes homens e mulheres, nossos irmãos Meu Jesus, perdão e misericórdia 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 Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira E no quinto mistério, contemplamos a morte de Jesus na cruz Já era mais ou menos meio dia E uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde Pois o sol parou de brilhar A cortina do santuário rasgou-se pelo meio Então Jesus deu um forte grito Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito Dizendo isso, expirou Oficial do exército Viu o que tinha acontecido E glorificou a Deus Dizendo, de fato Esse homem era justo No quinto mistério Eu sempre gosto de deixar que você Mais uma vez lembre a sua intenção No quinto mistério Aquela que está na sua mente, no seu coração E como intenção geral Rezemos Por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas Não importa que tipo de droga Liberte o Senhor Liberte o Senhor É nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor Sobre esta causa Rezemos nesta intenção Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para a glória de nossas aulas Meu Jesus, perdão e misericórdia 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 Pelos méritos de nossas santas chagas E juntos Você que está em casa Rezando, acompanhando Pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais Rezemos juntos Rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas. Eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, você pode se tornar um associado, colaborar com essa obra, ser um missionário evangelizador. Você acredita? Nos ajude a evangelizar. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça. É o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar, na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor, que transformou a sua vida. Escute agora esse testemunho. Meu nome é Maria de Lourdes Ramos, e eu resido aqui em Curitiba, no bairro Chaxim, e fiz aquela novena das Santas Chagas, cura e libertação. Eu fiz nove segunda-feiras, e consegui a graça que eu tanto queria, que era libertar a minha filha das drogas. Ela estava com mal amizade, arrumou amizades que não prestavam, e levaram ela para a droga. Então, e eu consegui essa graça, eu devo tudo a Jesus misericordioso, que Ele foi tão bom comigo, primeiro Ele preparou, Ele conseguiu, Ele é um bom emprego para ela, e conseguimos, ela está trabalhando, já desde o começo do ano, e foi indo, foi indo, e minha filha está curada, hoje, da honra e glória, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu amo demais, Jesus. Então, eu peço que as mães não desistam, que venham, tragam fotografia, tragam peça de roupa, e continuem orando pelos seus filhos, porque a gente consegue, com muita fé, consegue. Graça alcançada, graça testemunhada. Muito obrigada, Jesus. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade, e um aprofundamento, na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material, da obra evangelizar. Ó tão doce e belo coração, que, traspassado pela espada da dor, nunca deixou de amar e perdoar. Ó mãe venerável, triunfa contra a perseguição, a aurora da igreja, luz de Pentecostes. Coração peregrino, que enxuga o pranto dos aflitos, e exalta os oprimidos. Mãe que acalma as tempestades da alma, e traz a certeza da vitória, em momentos incertos. Transforma dores em alegrias, indica a direção para aquele que, é o caminho à verdade e à vida. Imaculado coração de Maria, sede nossa salvação, e te cedei por mim, e minha família, agora e sempre. Amém. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção, nos acompanhe, que o Espírito Santo, ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós, e vos dê a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das santas chagas de nosso Senhor. Não perca, espero por você.